Onde, 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 onde as novinhas rebolam e descem até o chão Tá Leopoldo, tá Leopoldo, tá Leopoldo, tá Leopoldo Tá Leopoldo, tá Leopoldo, tá Leopoldo, tá Leopoldo Alô na vinha, alô na vinha, alô na vinha Que veio toda produzida aqui pro baile Pega, 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Onde, 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 onde a roguinha rebola E desce até o chão Cherequinha Alô, novinha Alô, novinha Que vem toda produzida aqui pro baile Cherequinha Fica de quatro, um no chão Fica de quatro, um no chão Fica de quatro, um no chão Tchau, tchau.